A minha cachorra late para todas as pessoas que chegam na minha casa. Quando o seu cachorro late para a pessoa que vem na sua casa, provavelmente ele tem um reforço. E qual é esse reforço? Talvez sempre que ela lata, sempre que ela entra nesse processo de latir, você fala com a sua cachorra, para com isso, não faz mais isso, para de latir, não precisa latir, essa pessoa que veio na minha casa é uma pessoa legal, ela vai gostar de você, para com isso. E aí você está fazendo o quê? Dando uma bronca inadequada, não efetiva, não está resolvendo nada. Você está gerando aqui um reforço ao comportamento inadequado. O seu cachorro está tendo um reforço por algo que você não quer que ele tenha, que você não quer que ele faça. É um reforço completamente inadequado. Entende? Então, o que você precisa fazer? A minha recomendação para o cachorro que late assim é, primeiro, vai entrar uma coisa aqui que é extremamente importante. Você sabe que vai vir alguma pessoa na sua casa. E aí, se o seu cachorro não... O seu cachorro tem que ter... Aqui a gente está falando com prevenção, tá? O seu cachorro tem um gasto de energia, você está prevenindo e não resolvendo. Entendam isso? Você está prevenindo e não resolvendo. Prevenção não vai ter que te levar à resolução, porque o seu cachorro vai saber o que ele tem que fazer e ele vai ser reforçado por aquilo. Logo, quando um comportamento gera mais reforço, o outro tende a não ser mais expressado, não acontecer mais, porque não tem mais reforço. Ele para de fazer aquilo que ele fazia. Então, se você dá um gasto de energia para o seu cachorro e você sabe que vai chegar alguém na sua casa, o que o seu cachorro tem acontecendo com ele? Você está prevenindo. E aí você está dando um gasto de energia efetivo, o seu cachorro está fazendo o quê? Ele está sempre mais cansado do que o normal. Logo, se o seu cão está mais cansado, teve um gasto de energia efetivo, ele entra em um processo dele não precisar latir. Porque ele está mais tranquilo. E quando ele não late, o que você faz? Você reforça. Muito bom, cara. Tranquilo, isso aí. Parabéns. Agora, se você não faz isso, a pessoa chega na sua casa, e aí tem um outro processo, prevenção. Se você estimula, tocou o interfone, ai, está subindo, não sei quem está subindo, está chegando, está chegando. Você já está levantando o seu cachorro e mostrando para ele que a pessoa vai chegar e que ele tem que entrar no comportamento inadequado. Porque aquele comportamento inadequado gera um reforço. Aquilo vai ser bom para ele. Aquilo vai ser fantástico para ele. Aquilo vai ser gostoso para ele. Você está mostrando isso para o seu cachorro. Agora, tocou o interfone. Você, oi, tudo bom? Está bom, beleza. Pode subir. Obrigado. Só que, antes disso, você já deu um gasto de energia. A pessoa chegou na sua casa, você faz o quê? O cachorro vai estar lá. Aí, se ele late, você e o seu convidado. Você vai falar para o seu convidado. Ignora, ignora, ignora. Não fala com ele, não fala com ele, não fala com ele. Fala só comigo. Fala só comigo. Olha só para mim. E quando a gente ignora o cachorro, em algum momento, ele vai abrir a cabeça dele e ele vai falar assim, o que eu preciso fazer para essa pessoa que acabou de chegar, filha de uma égua, que me dava um monte de reforço quando eu latia, falar comigo. Ou então, para a minha dona voltar a falar comigo. Aí, ele vai começar a pensar, será que eu tenho que sentar? Será que eu tenho que deitar? Será que eu tenho... E aí, é o processo de utilização cognitiva do cão. Ele começa a pensar o que ele precisa fazer. E, nesse momento, quando ele para de latir, aí você, você, dono, muito bom, garoto. Parabéns. Calmo, sempre calmo e tranquilo. Você pode dar um reforço alimentar para o seu cachorro. Reforços alimentares tendem a manter os cães mais tranquilos. Mas, lembra disso? Óbvio que, tipo assim, Rafa, vou dar um gasto de energia e vou chamar uma galera para fazer um churrasco. Cara, não é o certo. Você tem que fazer um processo de prevenção antecipado. Qual que é esse processo? É ir sempre com pequenas evoluções. Não adianta você tirar... Vamos supor, vou fazer uma analogia aqui. Hoje eu corro com a Scully em torno de 4 a 5 km, tá? Uma vez na semana ou duas. Não adianta eu chegar e me inscrever numa prova de 20 km. Eu não vou conseguir concluir. E o que que isso vai acontecer? Eu vou ficar frustrado por isso. E aí, pode ser que eu pare de correr os meus 4 a 5, que eu falo, nossa, não consegui correr 20, eu nunca vou conseguir chegar em 20, então eu vou parar. Então, o correto, e assim para os cães também, funciona da seguinte maneira. Rafa, beleza, eu vou começar a treinar, e aí você treina com uma pessoa, depois você treina com duas pessoas, depois você treina com três pessoas, depois você treina com mais uma pessoa diferente, depois você faz um churrasco com dez pessoas. E assim vai evoluindo. Mas lembra, sempre você tem que ter um processo preventivo antes, senão você vai ficar rodando isso aqui, ó, bronca, 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 e não funciona, galera. Se funcionasse, vocês não estariam aqui, muitos de vocês dar bronca eternamente no cachorro, faz sentido isso para vocês?